Fala seus cueca vazia, Léo Melo do chinelo da minhoca. Se é para acorde, é para acorde aventura. Vim aqui fazer mais um unboxing, ver o que o destino nos reserva. Para fazer esse unboxing de hoje, eu vou contar com um Kershaw Kershaw, pega no meu dedo, falhou a primeira, mas é o Crio e vamos nessa. Afiado, esse é um pacote maior, essa corda aqui vai estar envolvendo o nosso amigo Felipe. Vai ser um projeto que a gente vai fazer junto aí. Esse negócio só banho junto, isso não está dando não. Nós vamos fazer um projeto mais a sério. É muita corda dessa vez, viu? Dessa vez veio muita corda. Como diria Diego, esse é o som do capitalismo. Sintam o drama. Isso aqui é um projeto pessoal meu. Daqui a pouco, maiores informações. Vocês vão aguardando aí. Vou fechar o Kershaw Kershaw, pega no meu dedo. E o que temos de corda nova é esta beleza aqui, ó. Essa é a Stripped Blue, né? Ou azul, ou... É a... Mentira, não é a Stripped não. A Stripped é a outra. Essa aqui, o código dela, eu estou sem saber. São tantas cores. Para a Corte de Aventura tem tantas cores que você está até ficando perdido já. Olha, muito legal essa corda, viu? Ela pessoalmente, ela dá um movimento muito diferente. É bom de saber, né? Porque a gente vê no site, às vezes, e não sabe como que é. Essa, sem brincadeira. Essa aqui, para mim, é uma das mais bonitas lançadas até hoje. Porque ela te possibilita uma gama muito grande de produtos. Eu gosto muito de fazer, por exemplo, com essas aqui, chaveiros. Para a Monkey Fist, a galera está fazendo mais... É o cinza, o verde e o preto mesmo. E o verde bandeira, né? Nem o verde oliva, não. Essa aqui veio para reforçar o estoque aí. Porque, graças a Deus, aos amigos e a Paracordia Aventura, nós estamos com muitos projetos de Monkey Fist. O Monkey Fist Rivotril, que tem um núcleo de chumbo. Esse verde aqui está cada dia mais sensacional. É o verde bandeira. Se é preto, é tático, né, gente? Tive que pedir um reforço do estoque aqui, porque não dava, né? Olha, muito top. Esse aqui é padrão. Vejo que... Veio uma amostra aqui, com certeza. Vou fazer um projetinho legal com ela. E, por último e não menos importante, nós temos essa diamond vermelha aqui, que também fica um espetáculo. Eu gosto de misturar essa aqui na base, quando você vai fazer um Monkey Fist. Porque a pegada, onde vai ficar a pegada, com cinza e essa cor aqui, tem se mostrado show de bola. É isso. Unboxezinho bem rapidinho, com tudo que veio dessa vez, só pra dar uma reforçada. E vocês fiquem de olho aí, porque nós vamos ter um projeto, eu e o Felipe, que vai ficar bem legal. E é isso aí. Precisando de qualquer coisa, eu tô na área. Esbarrou é pênalti. Espero que vocês tenham gostado. E um bom banho a todos. E um bom banho a todos.